Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra vocês essas facas aqui que vão cortar o berço em espuma para uma caixa para alojar essas peças de alarme, olha só que legal no caso essa faca aqui ela ficou com a lâmina mais baixa porque aqui a espuma é de apenas 10mm já essas outras aqui vão cortar até 7cm de espuma para alojar esses produtos mais altos todos os nossos contatos inclusive atendimento whatsapp todos os nossos contatos inclusive o atendimento whatsapp para orçamentos sem compromissos estão logo abaixo do vídeo se você gostou do vídeo entra lá no nosso site entra na página oficial do facebook no nosso canal do youtube que a gente sempre posta novidades todos os dias tem novidades pra vocês se você seguir e deixar aquele joinha todos os dias você vai receber novidades a Masterfield agradece sua audiência já se�� slεios já se inscreva no canal do vídeo no canal do vídeo nanô instrumental o vídeo da instalação, place-çi-VIP e bagace-VIP